O Vasco tem Bebeto, tem o Torres, o Torres passou nela, olha o toque de cabeça! Gol! Jorge Luiz para o Vasco! Faz a finta esperta em cima do Fabinho, tocou para Eduardo, linha de fundo, capricha no cruzamento, toque! Gol! Gol! Solato para o Vasco, aos 11 minutos do segundo tempo, Torres! Giovani para Torres, posição legal, tem Bebeto, ele escolhe, o cruzor faz o gol, Bebeto bateu! Gol! Gol do Vasco! Bebeto, um craque não perde duas seguidas, mas a grande jogada de Alexandre Torres! Olha como o Torres foi no fundo, consciente, olhou, esperou, tocou para o Bebeto, redondinha! Ele bateu no canto, não deu para o Ronaldo! 3 para o Vasco, 0 para o Corinthians, aos 20 minutos do segundo tempo! O Torres, absolutamente consciente, aguardou o momento certo, Raul, de tocar no Bebeto! Aí, o craque não vai perder duas assim sozinho, uma atrás da outra! Vamos ver! Olha o Corinthians, a Giba, agora a chance do primeiro, bateu! Gol do Corinthians! Finalmente o primeiro gol do Corinthians, no Giba, escapulindo bem pela direita! Aos 30 minutos, faz o primeiro do Corinthians, para o Corinthians botar pressão nesse jogo! 3 para o Vasco, 1 para o Corinthians, e um bonito gol na saída do Regis, tocou por cima! Tem a jogada limpa para partir para cima do Márcio! Saiu da falta do primeiro lance, ainda Bebeto! Nisso ele é bom, puxou bem para o William! 4 do Vasco contra 3 corinthianos, olha o cruzamento, o Júnior, a chance, Bebeto! Gol! Bebeto faz o quarto gol do Vasco no Pacaembu! Bebeto definindo o jogo, aos 40 minutos do segundo tempo, jogada bonita, bem transada, linha de passe do time do Vasco! De Bebeto para William, de William para Júnior, de Júnior para Bebeto, de Bebeto para Caçapa!